Bem pessoal, vamos lá, eu vou mudar um pouquinho o estilo dos vídeos, vou dispensar aquela apresentação porque eu mostro tudo ali no vídeo e está na descrição, então vamos lá. Todo mundo sabe que eu não trabalho mais com HD de disco já faz aí uns 3 anos já, tá certo? Eu só trabalho com SSD. Por que SSD? Ele veio para substituir o HD de disco, não precisa falar mais nada. Quer descobrir o desempenho de um SSD e por que eu coloco? Eu coloco porque eu prezo pela satisfação do cliente. Quer ver o preço dessa satisfação? Então vamos lá para o vídeo ali do YouTube. Então, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Então, começando aqui. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2430M, segunda geração 2.40 com Turbo Boss. 4GB de memória DDR3, sistema 64-bit. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, se surpreender, é só continuar assistindo o vídeo. Caso eu já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização com o SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer na máquina. Acho que até atrasei aqui um segundo, mas não tem problema, porque o SSD veio para substituir o HD de disco. Como vocês virem, ele não tem nada de mecânico. E uma das melhores coisas que ele tem é a rapidez. Aqui, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Agora, imagine usando a máquina o que ela pode te oferecer. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. A propaganda. Próximo. 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 Aqui o desenho. Próximo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para os clientes, dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, se tiver marca, é marca de uso. Não está nada diferente do vídeo. Não tem nada que eu possa estar mostrando. Agora vamos ver a parte externa dele. Vamos ali dar uma geral. Marcas tem, marcas de uso mesmo. Acho que nem na foto aparece, como vocês estão vendo. Eu focando bem aqui. Então, acho que nem na foto apareceu. É mais marca de uso, nada que afeta o desempenho. E também não está nada diferente do vídeo. Aqui a gente tem gravador de DVD. USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, somente aqui você ganha um HD portátil. De 500GB na compra do aparelho. É bem fácil. É só mandar um print confirmando aí que está escrito aí no meu canal do YouTube. Que no ato da compra, pronto. Você ganha ele. Bem fácil, simples. Não esqueça de mandar o print. Se não esqueça de mandar o HD. E agora, notícia ruim, por enquanto. As caixinhas acabaram. Está para chegar, provavelmente, segunda-feira. Então, verifica a disponibilidade. HD eu tenho de monte. Se o cliente quiser, eu mando o HD. Ensino ele a comprar a caixinha. Mas, por enquanto, só o HD mesmo. Em breve, breve, vai estar aí disponível as caixinhas. Está certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.